Esse aqui é o JR23, de segunda a sexta-feira, das 7h às 7h30 da noite, resumindo aquilo que de mais importante aconteceu na nossa região, no Brasil e no mundo. Falando Brasil e no mundo, um minuto, você fica por dentro de tudo aquilo que foi destaque, veja só. O presidente Nicolás Maduro foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira no Palácio do Planalto, onde mantiveram uma reunião privada. O encontro ocorreu na véspera da reunião organizada por Lula com a maioria dos governantes da América do Sul. De acordo com a agenda divulgada pela Presidência da República, também estavam previstas uma reunião ampliada e uma cerimônia de assinatura de acordos. Os dois chefes de Estado analisaram os avanços do processo de normalização das relações bilaterais. Com exceção da presidente peruana, Didam Boloarte, todas as lideranças confirmaram presença no primeiro encontro regional do mais alto nível em quase uma década. Não fazia tanto calor em um mês de maio em Xangai há mais de 100 anos. De acordo com o serviço meteorológico da maior cidade da China, os termômetros atingiram 36,7 graus na tarde desta segunda-feira pelo horário local. A temperatura na estação de metrô Shujiahui ainda supera em 1 grau o recorde de 35,7 graus registrado quatro vezes em 1876, 1903, 1915 e 2018. O calor fez os residentes de Xangai soarem sob o sol no início da tarde, com alguns aplicativos mostrando uma estimativa de temperatura de mais de 40 graus Celsius. Até a próxima!